É que a gente tem que esperar a justiça. Não pode ser uma guerra pública de narrativa. Porque tem que esperar a justiça. Até agora, cada um fala o que quer, né? E aí as coisas não foram provadas ainda. Exato. Bom, eu acho que não foi. Tem que esperar a justiça, porque o assunto aí, desparticularizando, o assunto maior é assédio. Isso, exatamente. Esse é o assunto importante que a gente precisa tratar no Brasil. Então a gente precisa ter paciência e esperar a justiça. É, eu também. Porque todo mundo hoje quer julgar tudo, né? Com muita rapidez, porque a gente está com o telefone na mão. Não, e cancela muito rápido. Mas na hora de descancelar é... Não, vamos ter parcimônia, esperar a justiça. A justiça tem uma lentidão. Sim. Vamos esperar. Agora, a gente não pode parar de falar de assédio. Isso. Que é um grande problema latino, é um grande problema brasileiro. Por quê?